Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. não acredita na própria argumentação técnica, ele só acredita no que foi elaborado dentro do básico. Tudo perde sentido nisso. Pra que tanto catarse é assim? E aí a gente começa a ver aquele problema do pessoal procurando judô e jiu-jitsu dentro do karatê, crendo realmente que o passado do karatê tem totalmente a ver com jiu-jitsu, jiu-jitsu e assim por diante. É um erro, cara. É um erro porque os recursos já estavam lá, sabe? Recursos de torção, recurso de queda já estavam no próprio karatê, entendeu? E você vê não só nas artes chinesas, esses recursos, como até nas ditas artes que as pessoas associam também juntamente ao jiu-jitsu e ao Maiboran e tudo, alegando que isso está ali no passado do karatê, com artes filipinas e assim por diante. Também tinha torção e por isso teve vínculo com jiu-jitsu. No caso do Shotokariu, normal pode poder ter havido qualquer tipo de influência do judô, mas vale ressaltar que o judô também teve influência do karatê de Funakoshi. Jigoro Kano sensei reuniu um grupo de alunos e mandou estudar com o sensei Funakoshi, assim como ele reuniu também um outro grupo de alunos para estudar com o sensei Murei Ueshiba do Aikido. Então, assim, não parar de endeusar o universo do jiu-jitsu, achar que tudo que está nos katar só pode ser queda, torção, sabe? Contenção de HL. Não, nem tudo. Tem também, né? Mas você vê golpes de ponta de dedo que seriam super eficientes sendo desacreditados no karatê, enquanto o Steven Segal está fazendo e o pessoal... E com isso, o que está acontecendo? Enquanto o karatê se afasta da raiz dessas técnicas, da compreensão ou intuito de compreensão da mentalidade do asiático, no uso das suas técnicas de dedos, né? Falange de dedos e assim por diante. O karatê se aproxima do universo do jiu-jitsu, né? Querendo introduzir o karatê no MMA. E um cara como o Steven Segal, que já passou pelo karatê, no caso dele, Chitoryu, com o fumo e o demora sensei, acaba mostrando um poder bélico, né? Que é do karatê, que ele aprendeu no karatê e que a fama cai pra onde dentro da ótica dos leigos? Pro Aikido, né? Que não tem ênfase em Atemi Uasa, né? Muito menos com o poder dos golpes do karatê. Então, realmente, é um grande lamento que a gente tá vendo. E com isso, o karatê não se levanta. Entende? Porque se você vem aqui pra internet, se você faz qualquer tipo de campanha, né? A favor, o próprio meio do karatê te anula, te boicota, te deixa de fora. Entende? Te difama. Então, é muito difícil, sabe? Acreditar que o karatê vai prosperar diante do que a gente tem visto.